Olá, gente! Sou Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar. Sua escritora tem livrinhos publicados, vários vídeos gostados e várias redes. Eu escrevo desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para crianças e nos espiritualizados inspirados. Vamos cantar aqui uma musiquinha que foi uma das primeiras que eu compus. A do Gato Peludo. Olha lá! Gato peludo, peludo, peludou. Parecia um almofadão, por onde passava chamava a atenção. Que pelo bonito, todo sedoso, o nosso gatão é muito charmoso. Não precisa nem falar, o nosso gatão entende só de olhar. Gato, gatão, peludo, peludou. Vamos tosar, tosar, não, não, não. Por que, meu gatão? Tosador atrapalhado, vai me deixar pelado. Gato, gatão, peludo, peludou. Gato, gatão, pelado, peladou. Não queria saber de ficar pelado, não. Gato, gatão, pelado, peladou. Esse tosador errou a tosa do gatão. Gato, gatão, pelado, peladou. Gato, gatão, peludo, peludou.